Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Alves e hoje eu trago pra vocês esse lindo chale que eu vou ensinar vocês a fazerem com apenas um novelo do fio Órion, esse fio que é novidade aí na Fios Pinguim, que tem um degradê maravilhoso, esse daqui em tons de marrons e de vermelho, com um toque metalizado. E o interessante desse chale, como eu falei, ele é feito com apenas um novelo, ele fica muito grandão, ele ficou com quase 1,70m de abertura, minha altura, quase, e 75cm de altura. Ele é um chale que pode ser utilizado como terceira peça, dessa maneira aqui, como algo que compõe a sua roupa, ou ele pode ser usado como um cachecol em dias mais frios, em que você pode simplesmente enrolar aqui no pescoço, que ele fica lindo. Ele tem esse efeito bem bacana, porque ele é uma variação do ponto segredo, mas não se assusta com o nome, que não tem segredo algum, eu vou te ensinar já. Se você fizer, me marca lá nas redes sociais, que eu vou adorar ver. Bora lá? Bom, pra fazer o nosso chale, nós vamos precisar de um novelo do fio Órion, eu tô utilizando aqui a cor 5199, que tem um degradê bem lindo, de marrom, um vermelho, um bege, muito bonito, com um brilho dourado. Uma agulha 9mm, agulha de tapeçaria, tesoura, e se você tiver, dois marcadores vão facilitar, ou dois fiozinhos de outra cor. Então, vamos lá. Pra começar, eu vou fazer quatro correntes e vou fechar com ponto baixíssimo. Para o chale, eu prefiro fazer isso, a fazer o círculo mágico, porque eu acho que ele segura melhor, tá? Agora, vamos subir. Três correntes. E já vamos utilizar o nosso ponto fantasia, que é um ponto alto, aqui no caso, representado pelas três correntes, e meio ponto segredo. Você vai fazer o seguinte, ó, o segredo não tem segredo, gente, o único truque é você fazer tudo mais ou menos do mesmo tamanho, puxar o mesmo tanto. Puxou a laçadinha, você vai segurar aqui no pé da laçada, por quê? Porque eu vou passar o meu fio, eu não quero que passe tudo pra cá, tá? Então, eu vou pegar aqui no pé da laçadinha, pego o fio do novelo, passo por dentro, e aí, aqui onde eu segurei, tem uma barriguinha, né? Dentro dessa barriguinha, eu faço um ponto baixo, ok? Pego o fio do novelo, faço mais um ponto alto aqui, dentro desse círculo, e eu vou fazer isso num total de três vezes. Então, ó, a segunda, estiquei aqui a laçadinha, seguro no pé dela, passo a agulha, volto, faço um ponto baixo na barriguinha que eu deixei, dou a laçada, um ponto alto no círculo aqui, faço de novo, puxo a laçada, passo por dentro, passo aqui na barriguinha, fecho ponto baixo, pego a laçada, faço mais um ponto alto, tá? Agora, é o seguinte, se você quiser, pra facilitar, é legal você marcar esse ponto central aqui, ó, as extremidades dele, tá? Um ponto alto e outro. Porque é aqui que uma carreira sim, outra não, nós faremos aumentos, assim como no início. Então, vamos lá. Próxima carreira tem aumentos. Então, o que que eu vou fazer? Eu subo três correntes, faço meio ponto segredo, daquele jeitinho que eu ensinei vocês, viro o meu trabalho e faço um ponto alto no mesmo ponto, porque eu tô fazendo a minha carreira de aumentos. Então, tem que fazer um aumento aqui, ó, tá? Agora, isso aqui vai ficar batendo, deixa eu substituir por um de plástico. Agora, eu faço de novo o mesmo ponto, se puxar ele inteirinho, a gente vai fazer esse ponto, tá? Que é esse meio segredo e ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. Esse próximo ponto alto é o meu ponto que tá marcadinho aqui, então, eu vou fazer um aumento nele. Ou seja, eu faço meio ponto segredo e um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu faço meio ponto segredo, um ponto alto no próximo ponto, que também tá marcadinho. Então, aqui também eu faço um aumento, ó. Meio ponto segredo, um ponto alto no mesmo ponto. Agora, eu venho pro último ponto, que são as três correntinhas aqui, onde eu também terei um aumento. Então, eu vou fazer um aumento no início, um no final e um no centro. Aqui, faço um ponto alto, meio segredo, um ponto alto no mesmo lugar. Então, a carreira dois foi uma carreira de aumentos. Agora, vamos olhar aqui, ó. O que você vai fazer? Lembra que a gente tem sempre que marcar esse ponto central aqui, ó, tá? Então, eu pego o meu marcador e subo ele pra cá, tá? Porque esse cordão central, ele vai permanecer até o final do chale, tá? Se quando houver aumento, serão aqui nos pontos que ladeiam aqui esse central, tá bom? Essa aqui foi uma carreira de aumentos. A próxima não terá aumentos. Então, o que que eu vou fazer? Eu faço três correntes pra subir, um meio ponto segredo, dou a laçada e vou no próximo. Eu não faço aumento no primeiro ponto nessa terceira carreira, eu vou pro próximo ponto alto. Essa é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou só fazer meio ponto segredo, dou a laçada e vou pro próximo ponto alto. Meio ponto segredo, faço aqui, dou a laçada, um ponto alto, tá? É só ponto sobre ponto. Passo aqui em cima da marquinha, não tem problema. Passo aqui, meio segredo, dou a laçada, vou pro próximo. Ó, meio ponto segredo. Ele é muito gostoso de fazer, depois que a gente pega o jeito, é muito gostoso. E esse chale, gente, não vai ter segredo, tá? Ele fica muito lindo e ele é bem simples de fazer. Vocês vão repetir a carreira dois e três até o final, ou seja, uma carreira de aumento e uma carreira de ponto sobre ponto, ó. Tô terminando aqui, finalizando a minha carreira de ponto sobre ponto. Fiz meio ponto segredo. Venho aqui e pego na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Dessa forma. Aqui, tá? Qual que é a única coisa que você, que pode te pegar pra você se equivocar aqui? É esse central. Então, por isso que eu indico colocar o marcadorzinho, ó. Já sobe ele pra cá, tá? Então, sempre ter marcado os pontos altos que... Envolvem aqui o centro do chale, tá? Por quê? Porque a nossa próxima carreira é de aumentos. Então, eu vou fazer aumento no início, no final e nesses dois pontinhos aqui, tá? Então, você vai fazer aumento no início. Sobe três correntes. Faz meio ponto segredo. Vira pra cá, faz um ponto alto no mesmo ponto. Tá? E aí, a gente vai fazer ponto sobre ponto até chegar aqui no marcador. Ó, fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui no marcador. Vou fazer um ponto alto e aqui eu vou fazer um aumento. Meio ponto segredo. Dou a laçada e faço um ponto alto no mesmo ponto. Então, aqui, ó, aumento. Faço um ponto e já vou chegar aqui no segundo marcador. Faço um ponto alto nele, faço um aumento nele. Opa, um aumento nele aqui. Agora, faço ponto sobre ponto até chegar no último em que a gente vai fazer um aumento também. Cheguei no último ponto, então, eu faço um ponto alto na terceira correntinha que a gente fez pra subir, né? Da carreira anterior e faço aumento. Ou seja, faço mais um, esse meio ponto segredo e um ponto alto no mesmo ponto. Ok? Então, essa quarta carreira foi a carreira de aumentos. Na quinta vai ser ponto sobre ponto. Na sexta, aumento, né? E assim a gente vai até o final do novelo, tá? E aqui, ó, vocês vão mudando de lugar pra ter sempre esses pontinhos aqui centrais. E você saber que você vai fazer aumentos quando houver só aqui, tá? E aí, você vai seguir até terminar o seu novelo. O meu ficou com 1,65 por... Deixa eu... Eu vou pedir direitinho, vou deixar anotado. Mas acho que por 65, alguma coisa assim. Então, é um chale grande. É um chale que fica bem gostoso. Que dá pra você usar aí na meia estação, mesmo no inverno. Com apenas um novelo de óleo. Claro que tudo vai depender da sua tensão de ponto. Mas pra vocês terem uma ideia. Então, o meu ficou com 1,65 de abertura por 74 de altura. Isso foram 24 carreiras, tá? Então, como eu falei, vai depender da sua tensão de ponto. Mas ele vai com certeza ficar num tamanho ótimo pra chale. E com esse ponto ele fica, assim, muito macio, muito gostoso de usar. Tanto que você pode usar como chale num dia de outono, que seja menos quente. Quanto você pode usar ao redor do pescoço, né? Em dias mais friozinhos que ele vai desquentar. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam e marquem lá pra eu ver. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.